E olha, eu digo mesmo, hein, que eu fiquei muito feliz de saber que ela ia participar. Dois grandes nomes. Nossa! Bom, já estamos com a Clara e o Enan, a gente tá aguardando ele aqui conectar. Enquanto, pedir pra Ana Clara, pra Clarinha, habilitar a sua câmera e habilitar seu áudio também. E o Enan também. Olá, Clara! Oi, Clarinha! Tudo bem? Cara, eu tô assim, ó, eu tô emocionado de estar conversando com você. Eu disse que eu não vejo a hora de ser teu amigo, tá convivendo com você. Você foi um grande presente nessa quarentena, ter me aproximado da tua história, das tuas vivências. Olá, Enan, tudo bem, cara? Seja bem-vindo também. Pedir pra você habilitar o teu áudio, pra gente poder receber aqui. Tá habilitado já? Dá um... Tá habilitado. Agora sim. Agora nós escutamos. Muito bem, sejam bem-vindos, Enan, seja bem-vinda a Clara. Eu queria que você se apresentasse, por favor. Vamos começar com o Enan, que já tá com o seu microfone ligado. Por favor, Enan. Eu sou um homem de 1,86m de altura, pele branca, rosto um pouco quadrado. Eu tenho cabelo curto. Olhos de tamanho médio, tamanho castanho. Ah, meu cabelo é loiro escuro. Nariz de tamanho médio, com leve calombo. Barba de tamanho médio e preta, pouca de tamanho médio. Sou médico formado pela Universidade de Cuiabá. Estou usando uma camisa social branca, com um broche, com um laço colorido, que é um símbolo do autismo. Clarinha, por favor, você. Presidente, meu querido estar aqui com vocês, eu estou falando de lá. Estou vendo, meu querido, tem cabelo, é, logo, de lado, 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 de lado. Nós que estamos felizes, né, Juliana, obrigado, Enã, por ter aceitado o convite. Obrigado, Clarinha, também. Sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa roda de conversa. A gente quer saber de vocês. A minha pergunta para você, Enã, de que forma você, um médico que tem autismo, pode, através da sua voz, provocar mudança nessa sociedade que ainda é muito preconceituosa e pouco inclusiva? Eu posso, a partir da seguinte forma, dizer que o autismo não é uma barreira para mim ser quem eu quero ser. Eu posso dizer que o que eu tenho são dificuldades, não incapacidades. Eu posso usar minha voz dizendo o seguinte, não desista, siga em frente, não desista. A partir do momento em que eu me assumi, que eu era autista, muitas outras pessoas, né, vieram me agradecer e me falar, né, que a partir do meu relato tiveram coragem de também se assumir. Também viram que são capazes de seguirem os seus sonhos. Se eu posso usar a minha voz, é para dizer o seguinte, não desista, siga em frente. Enã, teve algum momento na sua vida, por exemplo, quando você foi prestar vestibular para a medicina, que a questão desse, digamos, da tua deficiência, da tua condição genética ou do autismo, ele foi uma barreira para você pensar que você não iria conseguir passar no vestibular? Não necessariamente, só na escola mesmo, só quando eu estava na primeira série. Eu lembro que no pré teve uma professora que disse que você não iria conseguir se alfabetizar, certo? Certo. O que isso representa para você hoje, você estando aqui, médico, falando para tantas vozes? Gente, eu só quero dizer que se esse fosse o meu destino, eu não teria me alfabetizado. Mas, hoje eu sou médico. E, assim, meu destino foi totalmente outro do que deveria ter sido. Então, assim, palavras não devem determinar quem você deve ser. Você que deve correr atrás e seguir seus sonhos. Maravilha. Clarinha. A pergunta para você é a mesma, né, Ju? É. Como a sua voz pode provocar mudança na sociedade? Então, é quase um roteiro em dia, porque, quando pequena, eu ouvia muito que a minha voz não podia ensinar o cara de formar a gente, né? Eu só consegui me informar que é um bom trabalho. Porque esse trabalho é um serviço, né? E uma lei é uma lei da nossa lei de vestibule. E tem voz. E trabalho sempre com respeito, usando ele voz. Já que ela não era muito altíssima e hoje eu falo aqui para muitas pessoas, também na internet, nas redes sociais, eu vejo que impossível, a gente não está a acredita que tem um procedimento, e o procedimento é só um bolo. Eu não tenho certeza que eu sou um procedimento, Jair, eu sou uma Christa, então eu sou uma Christa e Ele THISA e eu sou uma pessoa. Agora, se você identificar que essa palavra é impossibilidade de definir, você não vai fazer isso, né? Nossa, Renan. Maravilhoso, Clarinha. Obrigado pela tua lucidez e pelas tuas palavras. Eu costumo dizer, Clarinha e Renan, que nesse mundo ou você é aliado ou você é o obstáculo das pessoas com deficiência, né? Eu queria perguntar para você, Clara, quem é hoje para você o maior obstáculo da Clara e quem é os maiores aliados? Quem são os maiores aliados? O que a minha história é que você está ok e não ok. Eu concordo com você que as maiores físicas, uma parte que são uma pessoa que deficiência física, deveriam ser as maiores, mas não são só as pessoas. As pessoas pensam com uma voluntariedade limitada no início. Então, a minha limitação não vem todo o início, tem muito mais do que a gente tem, né? Então, a minha limitação não vem todo o início, tem muito mais do que a gente tem, né? Então, a minha limitação não vem todo o início, tem muito mais do que a gente tem, né? A minha limitação não vem todo o início, tem muito mais do que a gente tem, né? Então, a minha limitação não vem todo o início, tem muito mais do que a gente tem, né? A minha limitação não vem todo o início, tem muito mais do que a gente tem, né? Sensacional. Enã, eu te faço a mesma pergunta. Quem você considera que na tua jornada, até você se tornar médico, e hoje, quem é o teu maior aliado e quem é o maior obstáculo na vida do Enã? O meu maior obstáculo é o preconceito, o capacitismo. Pessoalmente, eu me junto capaz de desenvolver qualquer tarefa, qualquer capacidade, mas, às vezes, pessoas me bloqueando, me barrando, me impedindo de fazer alguma coisa por não conhecerem, ou não me conhecerem, isso acaba sendo um obstáculo, mas no qual eu estou lutando para me blá. Então, fica o preconceito como sendo o maior obstáculo. Meus maiores aliados, eu não posso deixar de falar aqui, Deus tem sido meu maior aliado, minha mãe, minha família e meus amigos. E todos que acreditam, somos capazes de sermos quem queremos ser. Sensacional. Clara e Enã, os dois falaram que o preconceito é um dos maiores obstáculos da vida de vocês. Clarinha, tem como a gente acabar com o preconceito? Você acha que há como a gente terminar com o preconceito na sociedade? Sim ou não? Por quê? Não. Eu acho que o preconceito é um dos maiores obstáculos da vida de vocês. Então, acabar com o preconceito é um dos maiores obstáculos da vida de vocês. Porque todos nós temos preconceito e a chave, as pessoas que estão passando por esse preconceito são vistas como totalmente vítimas. e nós não somos. Nós podemos ter preconceito conosco e com outros tipos de pessoas que estão vivendo. Então, acabar com o preconceito é difícil, já que o preconceito, dito como conceito anterior ao conhecimento, é, pode-se invitar, mas é enquanto cont爷ia a partir do momento que você tem preconceito. Então, o preconceito, você pode falar e pensar, bem, certo é certo, certo é errado, certo é o meu ego, pois é sobrevivo ao que é real, né? Então, o preconceito, ele vai se perpetuar nesse mundo, mas a gente pode lutar tanto esse mundo para que ele consiga ser quebrado o mais rápido possível e não se conteriu. Sensacional. Eu e a Juliana conversamos agora com Clarinha Mar, com Enan Rezende, duas grandes vozes do nosso movimento, inclusive, aqui no Brasil. Muito obrigado pelo ensinamento de vocês nessa tarde incrível, viu? Obrigado, Enan, obrigado, Clarinha, por mostrar que genética não é destino. Obrigada, Clarinha, obrigada, Enan. Até a próxima, obrigado, gente.